Repertório Novo Gale Silva E se você faça pra voltar, é que o meu mundo é tão vazio Quando você não está, então vamos Eu e você, ficar eternamente juntos É tudo ou nada, diz que não vai me deixar É tão bom te sentir, me arrepio em pensar É amor pra vida inteira, vivo em nome desse amor É amor, dizem tu, diz a mais alguém me amou E que você foi me olhar, naqueles em que eu não sei onde vou Por que que eu fui me entregar, e agora veja como eu estou Apaixonada se ligar, só pra falar do meu amor E se você faça pra voltar, é que o meu mundo é tão vazio Quando você não está, então vamos condenar Eu e você, ficar eternamente juntos É tudo ou nada, diz que não vai me deixar É tão bom te sentir, me arrepio em pensar É tão bom te sentir, me arrepio em pensar É tão bom te sentir, me arrepio em pensar É tão bom te sentir, me arrepio em pensar É tudo ou nada, diz que não vai me deixar É tão bom te sentir, me arrepio em pensar É amor pra vida inteira, vivo em nome desse amor É isso, amor de amor É mais alguém amou É mais alguém amou Tchau.